O que vai fazer com o mundo que já sou de graça, já correu, vou lá. É tudo impossível, mas o seu bebê, ele se contê, já ele tudo vê. Tudo que passou, tudo que prestou, ele atravessou, vou lá. O que vai fazer com o mundo que já sou de graça, já correu, vou lá. É tudo impossível.